Olá, bem-vindos de volta ao canal 5 Minutos de Saúde. No vídeo de hoje, vamos falar dos piores hábitos diários que podem destruir seus rins rapidamente. Mas antes de começarmos, gostaríamos de convidar todos vocês a comentarem abaixo de qual cidade estão assistindo. Adoramos saber de onde vocês são. Além disso, temos um presente especial reservado para vocês. E para desbloqueá-lo, temos uma meta de curtidas neste vídeo. Vamos estabelecer um objetivo de 10 mil curtidas. Quando alcançarmos essa marca, revelaremos o presente surpresa no final do vídeo. Suas rotinas e hábitos diários, algumas atividades aparentemente inofensivas, por meio da repetição diária, podem matar silenciosamente seus rins, colocando sua vida em risco. Então, não passe o dia sem aprender quais são esses maus hábitos. O fato é que 90% dos brasileiros não percebem problemas renais até que se tornem graves. Nossos corpos muitas vezes mascaram precocemente a doença renal, com danos graves que ocorrem antes dos sintomas aparecerem. Por exemplo, quando os sintomas aparecem, você pode sentir inchaço, névoa cerebral, fadiga, fraqueza, contrações musculares e câimbras nas costas. Já pode ser tarde demais, pois a doença renal em seu estágio mais avançado é mais difícil e caro para tratar. É crucial observar que a maioria dos casos de danos renais não pode ser reparada, especialmente os crônicos. Se os rins tiverem dificuldades, a conversa aumentará dentro do seu corpo, levando a vários tipos de problemas de saúde e dores terríveis. O pior cenário é a insuficiência renal, onde você precisaria de diálise ou transplante de rim para ficar vivo. Agora, aqui está um desafio simples, seu estilo de vida. Bons hábitos diários podem proteger seus rins, enquanto outros os prejudicam silenciosamente. O risco é sua escolha. Danos renais com hábitos prejudiciais, ou tomar decisões informadas para proteger sua saúde renal. Mas antes de fazer qualquer coisa, a compreensão das mudanças é essencial. Estamos aqui para revelar os 18 piores hábitos diários que podem destruir seus rins rapidamente. Nos próximos minutos, não apenas apontaremos esses hábitos prejudiciais, mas também daremos dicas práticas e soluções para manter seus rins saudáveis. Preparem-se para algumas revelações chocantes. Antes de mergulharmos, observe gentilmente que todas as informações que você encontrará neste vídeo são verificadas de forma imparcial e revisadas por profissionais qualificados. Tudo bem, é hora de voltar aos piores hábitos diários que podem destruir seus rins rapidamente. Ingestão excessiva de sal. Imagine um ambiente tranquilo. A ingestão excessiva de sal é uma ameaça escondida em suas refeições diárias, uma ameaça tão comum que muitas vezes é esquecida. Muito sal, ou cloreto de sódio, é essencial para muitas funções. No entanto, a alta ingestão de sal representa um desafio assustador para os rins, que filtram os resíduos do sangue. O problema começa com a hiperfiltração, onde os rins trabalham ao longo do tempo para remover o excesso de sal. Simplesmente, as moléculas de sal são pesadas para a passagem pelos néfrons dos rins, causando pressão glomerular mais alta. Essa carga de trabalho extra não apenas cansa os rins, mas pode causar danos e doenças renais. Além disso, uma alta ingestão de sódio pode reduzir a eficácia de certos medicamentos protetores renais, como os inibidores da enzima de conversão da angiotensina e antagonistas do cálcio. Também, consumir muito sal pode perturbar o delicado equilíbrio entre sódio e potássio, diminuindo ainda mais a função renal. A Organização Mundial da Saúde recomenda consumir menos de 2 gramas de sódio por dia por pessoa. No entanto, os brasileiros atualmente consomem 50% mais sal do que o limite diário recomendado. Alimentos processados, como macarrão instantâneo, enlatados e picles, são ricos em sódio e podem prejudicar os rins. Para manter uma boa saúde renal, experimente reduzir o sódio e temperar a comida com ervas e temperos em vez de sal. Por exemplo, em vez de usar sal de alho, use alho em pó e tente criar o hábito de ler os rótulos dos alimentos ao fazer compras. Opte por carnes frescas, frutas e vegetais, que tendem a ter menos sódio do que as opções embaladas. Normalmente, leva cerca de 6 a 8 semanas para o seu paladar se acostumar com níveis mais baixos de sódio. Mas depois de se ajustar, você poderá descobrir que seus alimentos anteriormente agradáveis, como batatas fritas, têm um gosto muito salgado. Se você está gostando do nosso vídeo até agora, por favor, dê-nos um pouco de dicas deixando um like e faremos mais conteúdo como esse. Ingestão excessiva de açúcar. A transição de um doce para um resultado renal amargo começa quando os níveis de açúcar no sangue sobem acima de 180 miligramas. Neste limite crítico, seus rins começam a secretar açúcar na urina para controlar a sobrecarga. Isso pode parecer uma válvula de segurança, mas é, na verdade, o ponto de partida de possíveis danos aos rins. O alto teor de açúcar na corrente sanguínea pode prejudicar os pequenos vasos sanguíneos nos rins, prejudicando sua capacidade de filtração. Esse dano pode se manifestar como proteinúria, onde seu corpo perde proteínas valiosas na urina. Ao longo do tempo, a proteinúria pode evoluir para doença renal crônica e, se não for bem tratada, pode até progredir para doença renal terminal. Além disso, o efeito cascata da ingestão elevada de açúcar aumenta a pressão arterial, colocando pressão adicional sobre os rins. Esse aumento da carga de trabalho pode acelerar o desenvolvimento de doença renal crônica e até mesmo doença renal em estágio terminal. Em suma, a ingestão excessiva de açúcar representa um risco significativo para a saúde renal. Conforme destacado em um estudo publicado pela Fronteiras na Nutrição, em 2023, e relatado pela Harvard Saúde, o estudo seguiu 28 mil adultos durante 11 anos e revelou um risco 88%, maior de desenvolver problemas renais e pedras nos rins em pessoas que obtiveram 25% ou mais de suas calorias diárias de açúcares adicionados, em comparação com aqueles que comeram menos açúcar. Esta pesquisa ressalta a necessidade de reduzir o consumo de açúcar adicionado. Para proteger a saúde renal e prevenir a formação de cálculos renais, é importante minimizar os riscos à saúde associados à ingestão excessiva de açúcar, alimentos processados e bebidas açucaradas, que geralmente contém níveis elevados de açúcares adicionados. Em vez disso, opte por alimentos integrais e adoçantes naturais. Uma dieta amigável aos rins deve incluir muitas frutas, vegetais, gorduras saudáveis e proteínas magras, ao mesmo tempo que reduz o consumo de sal, açúcar e carboidratos refinados. Consumo excessivo de carne O consumo excessivo de carne, especialmente carne vermelha, gera mais carga ácida durante a digestão do que proteínas vegetais. Essa acidez extra pode sobrecarregar os rins e contribuir tanto para o desenvolvimento, quanto para a aceleração da doença renal crônica. Ao longo do tempo, essa condição pode levar à insuficiência renal. Substituir a carne vermelha por outras fontes de proteína, como peixes, aves ou opções vegetais, pode reduzir significativamente o risco de danos renais. Proteínas vegetais e carnes magras, como aves e peixes, são escolhas melhores porque produzem menos ácido dietético e menos subprodutos prejudiciais, como produtos finais de glicação avançada e toxinas urêmicas. Um estudo de 2017 descobriu que uma alta ingestão de carne vermelha, produtora de ácido, em combinação com uma baixa ingestão de proteínas vegetais produtoras de base, como grão de bico, brócolis ou feijão, pode induzir lesão renal. Essas descobertas sugerem que a ingestão excessiva de carne pode ser ruim para a saúde renal e pode levar à DRC, doença renal crônica, e DRT, doença renal terminal, mesmo em indivíduos sem riscos identificáveis. Por isso, é uma boa ideia trocar a carne vermelha por fontes de proteínas vegetais, como soja e legumes, para ajudar a proteger a saúde renal. Outro efeito prejudicial de comer muita carne é a produção de toxinas urêmicas no intestino, como a trietilamina n-óxido, o sulfato de indoxil e o sulfato de p-cresil. Essas toxinas estão ligadas a um risco maior de morte por problemas cardíacos e podem acelerar a progressão da doença renal. Além disso, uma alta ingestão de proteínas, especialmente de origem animal, pode prejudicar os rins, aumentando o fluxo sanguíneo e a pressão neles. Isso pode causar hiperfiltração glomerular, o que pode acelerar a progressão da doença renal crônica. As diretrizes dietéticas atuais para doenças renais recomendam uma ingestão de proteínas de 0,6 a 0,8 gramas por quilograma de peso corporal por dia se você tiver doença renal crônica, mas não estiver em diálise. Se você estiver em diálise, é recomendado comer 1 a 2 gramas por quilograma de peso corporal por dia. Exercício extenuante excessivo Praticar exercícios muito intensos pode causar danos renais de diferentes maneiras. Uma das principais causas é a rabdomiólise, uma condição em que exercícios intensos fazem com que as células musculares se quebrem, liberando uma proteína chamada mioglobina na corrente sanguínea. Esta proteína pode prejudicar os rins. Fatores que aumentam o risco de rabdomiólise incluem desidratação, certas condições musculares, uso de analgésicos, como anti-inflamatórios não esteroides, consumo excessivo de álcool em clima quente e a intensidade com que você se exercita. Um estudo de 2022 publicado pela revista Sport analisou como diferentes tipos de exercício afetam as doenças renais e descobriu que exercícios de intensidade moderada e de longo prazo são geralmente benéficos para pacientes com doença renal aguda e crônica. Em contraste, exercícios extenuantes, especialmente se você não beber água suficiente e estiver calor lá fora, podem causar danos repentinos aos rins e piorar as doenças renais, possivelmente levando à insuficiência renal. Eventos de resistência podem causar lesão renal aguda devido à nefropatia pigmentária, que ocorre quando a mioglobina dos músculos danificados e a hemoglobina dos glóbulos vermelhos danificados causam problemas renais. Esse estreitamento dos vasos sanguíneos pode danificar os túbulos renais, causando toxicidade tubular. Esse tipo de lesão renal é mais provável em pessoas desidratadas, com rabidomiólise ou que usam drogas como A e Ness. Temos mais detalhes sobre isso na próxima sessão. Para quebrar o hábito de exercícios extenuantes excessivos e proteger a saúde dos seus rins, ouça seu corpo e desacelere se o exercício parecer muito difícil. Se você sentir dores musculares ou nas articulações, se for difícil falar devido à respiração pesada, se seu coração estiver acelerado ou se você não se recuperar dentro de uma hora após o exercício, é inteligente usar um aplicativo para monitorar seu progresso e ajustar sua rotina de exercícios conforme necessário. Uso excessivo de analgésico O uso excessivo de analgésicos pode prejudicar os rins, uma condição conhecida como nefropatia analgésica. Isso geralmente ocorre devido ao uso prolongado de analgésicos, especialmente aqueles medicamentos de venda livre com paracetamol ou AINES, como aspirina, ibuprofeno ou naproxeno. Pessoas que se automedicam com analgésicos de venda livre para problemas crônicos como dores de cabeça ou artrite devem ser cautelosas. Embora esses medicamentos sejam fáceis de obter, eles não deveriam ser tomados diariamente ou regularmente sem consultar o seu médico primeiro. Milhares de brasileiros danificaram seus rins ao usar esses medicamentos regularmente por muito tempo. Para pessoas com doença renal crônica ou doença renal terminal, períodos curtos de uso desses medicamentos representam uma grande ameaça porque podem diminuir o fluxo sanguíneo para os rins, prejudicar a função renal e potencialmente levar à insuficiência renal. Além disso, podem elevar a pressão arterial, exacerbando os danos renais nesses pacientes. Sintomas de danos renais causados por analgésicos incluem sentir-se cansado, precisar urinar com mais frequência, ver sangue na urina, ter dores nas costas, produzir menos urina, sentir-se sonolento, confuso ou cansado, ter menos sensação ou dormência, especialmente nas pernas, sentir náuseas, vômitos, sangramento e inchaço por todo o corpo. Ignorar a vontade de urinar. Ignorar a vontade de urinar, que muitas vezes é chamado de ignorar o chamado da natureza, pode levar a vários problemas de saúde, incluindo danos aos rins. Quando a urina não é completamente esvaziada do seu corpo, pode levar a uma condição chamada hidronefrose, onde um ou ambos os rins incham. Sem tratamento, a hidronefrose pode causar insuficiência renal. Adiar a micção aumenta o risco de infecções do trato urinário a curto prazo, porque a bexiga, quando excessivamente cheia, torna-se um terreno fértil para bactérias. Essas infecções podem se espalhar para os rins e prejudicá-los. Além disso, manter a urina por um longo tempo pode fazer com que a bexiga se estique demais, o que pode danificar a própria bexiga e colocar mais pressão sobre os rins, potencialmente resultando em danos renais. Não urinar quando sentir vontade pode causar rupturas na parede da bexiga ao longo do tempo. Isso pode fazer com que sua bexiga retenha menos urina e aumente a frequência de infecções do trato urinário, o que pode complicar ainda mais a infecção renal ou sepse. Para manter a saúde renal e controlar a vontade de urinar de forma eficaz, faça pausas regulares para ir ao banheiro e vá quando sentir vontade sem segurá-la. Se for desconfortável urinar logo depois de acordar, comece o dia estabelecendo um horário regular para urinar. Você pode agendar pausas regulares para ir ao banheiro, definindo alarmes para lembrar-se de ir a cada duas a três horas. Esta dica simples pode ajudar a aliviar a pressão e prevenir emergências. Ignorando infecções do trato urinário. Infecções do trato urinário, ou ITU, em suma, são infecções bacterianas que afetam partes do sistema urinário, como a bexiga, os rins ou a uretra. A maioria das infecções do trato urinário é tratável com antibióticos, mas negligenciar o tratamento dos sintomas pode permitir que a infecção piore. Se não for tratada, a infecção pode se espalhar para os rins, uma condição chamada pielonefrite, que pode causar danos renais permanentes ou até mesmo sepse, uma resposta com risco de vida à infecção. O sistema urinário desempenha um papel vital na filtragem de resíduos e no equilíbrio de fluidos no corpo. É importante lembrar que, embora o exercício seja benéfico, a atividade física intensa, especialmente em climas quentes, pode levar à desidratação e agravar problemas renais. Portanto, moderação e rotinas de exercícios adequadas são essenciais para indivíduos com problemas renais. Estudos há muito mostram que não ser ativo o suficiente pode levar à diminuição da força e da capacidade de exercício, o que é comumente observado em pacientes com DRC. Uma revisão da Cochrane em 2011 explorou os benefícios do treinamento físico para adultos com DRC. A revisão, que incluiu 45 estudos com 1.800 participantes, descobriu que o exercício regular aumenta a capacidade aeróbica e a quantidade de oxigênio que o corpo pode usar em cerca de 56%. Além disso, o exercício reduz a pressão arterial e a frequência cardíaca, ao mesmo tempo que melhora a qualidade de vida avaliada pela saúde. Esses dados mostram o quão importante é fazer mudanças na vida para ser mais ativo e melhorar a saúde renal. Para superar o hábito de pular exercícios regulares e apoiar a saúde renal, tente fazer pelo menos 30 minutos de atividade moderada todas as semanas, como correr, andar de bicicleta, caminhar ou dançar. Se você for novo no exercício ou tiver problemas renais, comece com movimentos suaves e aumente gradualmente a intensidade para evitar lesões. Sessões curtas e consistentes geralmente funcionam melhor do que sessões longas e pouco frequentes. Aqui está uma dica útil para mantê-lo motivado e no caminho certo. Use um diário ou aplicativo online para acompanhar seu progresso, definir metas de condicionamento físico e comemorar suas conquistas com recompensas que não sejam comida. Para manter-se animado, escolha atividades divertidas, como jardinagem, varrer folhas ou colher frutas da estação com amigos, familiares ou colegas. Isso pode aumentar a motivação e o apoio. Você pode até iniciar um clube de caminhada no trabalho ou agendar caminhadas regulares com um amigo para tornar o fitness um hábito divertido e social. Beber refrigerantes Você já deve saber que refrigerantes não são ótimos, mas percebe o quanto eles podem prejudicar seus rins? Beber refrigerantes, especialmente as colas, pode aumentar o risco de desenvolver DRC devido ao seu alto teor de açúcar e ácido fosfórico. O alto teor de açúcar em refrigerantes pode contribuir para a obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares, todos fatores de risco para DRC. Além disso, o ácido fosfórico em bebidas à base de cola pode levar a alterações urinárias que aumentam a probabilidade de formação de cálculos renais, outro fator que aumenta o risco de DRC. Um estudo de 2014, publicado na revista Transplante de Diálise em Nefrologia, revisou sistematicamente 17 estudos para examinar a ligação entre diferentes tipos de refrigerantes e DRC. Descobriu-se que o consumo regular de refrigerantes adoçados com açúcar estava associado a um risco 58% maior de DRC. Mesmo beber refrigerantes adoçados artificialmente regularmente aumentava o risco de DRC em 33% em comparação com não bebê-los. Portanto, reduzir a ingestão de refrigerantes pode ajudar a interromper a progressão da DRC. Em vez disso, escolha opções de bebidas mais saudáveis como água, chá sem açúcar ou leite desnatado para reduzir o risco de DRC. Não se esqueça de deixar o sua curtida e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam se beneficiar dessas informações. E claro, se você ainda não se inscreveu no nosso canal 5 Minutos de Saúde, Faça isso agora para não perder nenhum dos nossos conteúdos de saúde e bem-estar. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.